Olá amores, gente, eu vou tentar mostrar essas compras, como eu falo, não dá de eu mostrar todas as compras que eu faço, é correria, e se eu for ficar, tipo, como assim, toda compra que eu faço, vocês não vão aguentar tanto o vídeo, né, então assim, vocês não vão assistir, tipo, vocês me cobraram vídeo de compra grande, eu fiz o vídeo lá, de mais de dois mil reais em compras, ninguém nem viu o vídeo, bem dizido, tá bem, ninguém nem viu o vídeo. Então, vou botar esse aqui, é uma empresa nova, 175 reais de boleto, tá, e aí, é da princesa, aí veio, veio, hein, ó, veio esse desinfetante, Não, amaciante, conforto, aí, peraí, aí aqui é um desinfetante, desse azul, é, toda hora chega, não, aqui é alvejante, o povo tava pedindo muito alvejante, tá, e aqui é o sabão, eu só pedi de coco, Essa aqui é outra compra que eu fiz, que foi água sanitária, sabe, isso aqui eu mostrei ainda agora, ao vivo, né, aí, aqui esse sabão de coco, Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Peraí, já vou, Lu, pra você entender, peraí. Isso aqui é o quê? Ai! Ai, não, 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 não lembro ter pedido esse de mandão, não. Sério, mas tudo isso deu 175 reais, são cinco caixas, cinco, esse aqui, mais quatro caixas. Gente, hoje eu já moro quase 13an 패ção, que acho que nem a gente se lembra, então eu já! Tá tudo bom, ele vai dar pra cá, tá tudo isso, né, vamos lá, concernação!